No qual? Na mídia digital, se trabalha com o conceito do assinante que compra um conteúdo. Na mídia tradicional, esse conceito do digital já existia pelo assinante do jornal, o assinante da revista do papel. No rádio, não. O rádio era exatamente de graça. Isso altera muito. Esses públicos diversificados ficam unificados pelo digital ou não? Ou você tem de continuar com seus públicos alvos, onde você não tem a metrificação deles, você não consegue saber exatamente quem é, o cara que recebe o jornal de manhã cedo, você nem sabe se ele vai ler o jornal ou não. Agora, na mídia digital, você sabe quem é aquele aflito, você sabe as posições, o que ele pensa, etc. Você pode até se organizar para oferecer produtos que vão ao encontro do que ele deseja para ser feliz. Então, isso do ponto de vista de gestão, é possível de ser discriminado. Quando a gente fala em mídia tradicional, a gente não fala só de jornal. Se a gente falar da diferença entre rádio e difusão, televisão, rádio e jornal do papel, o papel sempre teve um público-alvo AB, porque sempre foi mais caro, o público mais perificado da leitura. Quando a gente vai para a televisão e para o rádio, o público é um veículo de graça que chega a muita gente. Quando a gente fala do digital, a gente fala do digital de todas essas coisas. O digital do jornal, ele é um digital que, certamente, por qualquer que seja o modelo, com assinatura ou sem assinatura, ele certamente vai ser maior do que aquela base que a gente originalmente tinha de papel, porque a gente consegue chegar mais longe. A gente pensa, por exemplo, num jornal, um jornal quality, um jornal como é Zero Hora, lá em Porto Alegre, lá na região metropolitana, a gente sempre entregou o jornal para 400 e tantas cidades. Mas a gente entregava para um público muito mais respeito. Hoje, no digital, a gente consegue chegar a 15 milhões de pessoas por mês. Então, o que isso nos traz de oportunidade e de complexidade? A oportunidade é marcas que eram lixadas. Todo jornal, se a gente compara com rádio e televisão, é lixado. Então, todo jornal já tinha um público, de alguma maneira, mais qualificado. Digital nos traz a oportunidade de expandir esse público. Quando a gente fala do modelo de negócio, esse modelo de negócio é muito similar ao modelo de circulação do print, porque ele é sim, a nossa crença é de que o modelo futuro é de assinatura. Ele é pago pelo usuário e o usuário só paga se aquele conteúdo tem valor. O que o digital nos dá é a certeza de que a gente sabe que tem valor pelo usuário. O que a gente faz com o jornal papel? A gente tem que rodar uma pesquisa a cada seis meses ou um ano para saber que colunistas os nossos leitores vêm, para saber que cadernos são relevantes. Mas eu só consigo saber isso uma vez por ano ou a cada seis meses. No digital a gente sabe isso todo dia. Então, o digital nos traz a possibilidade de ofertar para aquele cliente exatamente aquilo que ele está disposto a pagar por. Aquilo que tem de fato valor para ele.